Capturei você de longe Deu-me, deu-me a noite E ela jogou pro bonde Capturei você de longe Deu-me, deu-me a noite E ela jogou pro bonde Tava de canto no baile Mas nem sei seu nome Tava de canto um detalhe Nem sabia onde Será, será que ela é do job? Fala pra mim Pelo detalhe, o cordão de ouro E no seu pulso será fim Espera um pouco, tocava no can Que daqui a pouco liga pra mim Sobe no AP, 125 Não esquece de chamar as amigas Tava de canto no baile Me viu de longe Esse olhar Ficava com a minha postura Delicada, mas quando tá comigo Eu sei que cê muda Diferente das suas amigas Pra que cê vai? Eu já te falei Pra que cê vai? Pra que cê vai? Me deu-me a noite Pra que cê vai? Pra que cê vai? Pra que cê vai? Pra que cê vai? Eu não quero mais Sempre a mesma discussão Cê quer ego ou prazer Se a gente já acabou Não tem o que resolver Tudo bem, até eu aceito Se me liga pra me ver Mas só não fica marrenta Porque a culpa da é você Capturei você de longe Deu meia-noite Ela jogou pro bonde Tava de canto no baile Mas nem sei seu nome Tava de canto Um detalhe Nem sabia onde Será que ela é do job? Fala pra mim Pelo detalhe O cordão de ouro E no seu pulso o serafim Espera um pouco Tô acabando o canto E daqui a pouco liga pra mim Sobe no AP 125 Não esquece de chamar as amigas Tava de canto no baile Me viu de longe Me viu de longe Me viu de longe Me viu de longe Tava de canto no baile Tava de canto no baile Tava de canto no baile